Oi gente, então eu fiz essa comprinha ontem, aí eu percebi que a entrega seria rápido, aí tava como entrega pra hoje, eu comprei ontem e chegou hoje, já chegou gente, ó, eu comprei pelo Mercado Livre, ó, é a caminha da minha cachorrinha Luna, vou abrir agora pra vocês verem, tá bom? Gente, é o kit que eu comprei. Pra ela vem um cobertor, vem um tapete, vem a caminha dela e vem um travesseirinho, gente, eu vou abrir agora pra vocês verem. Ô, neguinha! Chega, Luna! Ó, gente, essa daqui é a minha cachorrinha, ela já é velhinha, vou ter que dar um banho nela, né, agora. Né? Né, nega peita da mãe? Né, nega peita da mãe? Olha, gente, o que ela tá fazendo essa danada? Né, Luna? Ai, ai, ó, gente. Chega, Luna, chega! Mais gosto de brincar. Ai, neguinha! Olha, ô, gente! Calma, gente, deixa eu amanhã abrir. Deixa eu... Luna! Aqui, ó! Aqui, ó! Vem! Luna! Olha o que chegou pra você, nega! Olha o que chegou pra você! Olha, gente, o travesseirinho vem com o travesseiro. Vem com o tapete. E aqui, gente, esse rosinha aqui é o cobertor dela. E veio com essa cana aqui, ó, gente. Calma aí. Vou abrir agora. Aqui, esse plástico transparente que veio junto. Olha o que chegou. Gente, aqui é o tapete, ó. O tapetinho aqui vem. É assim, ó, gente. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Ó, gente, vem com esse mini tapetinho. Não é muito grande, não, ó, gente. E aí, vem com esse cobertor aqui. Eu achei que seria mais, mais grossinho, mas tá bom. No dia de frio pra ela, né? Até que é grandinho pra ela. Aqui atrás é preto. E aqui na frente é rosa. Esse é o cobertor. Esse daqui, gente, é a caminha dela. Ou a caminha, não. O travesseiro dela. Tamanhinho, gente. O travesseiro. Meu Deus. Tipo assim, ó, gente. Aí ela deita, hein? Pronto. Gostou, nega? Você gostou? Você gostou, neguinha? É o quê? Hein? É a sua caminha? Ó, gente. Ela é veinha já. Né? Né, neguinha? Você gostou da cama? Ela já é veinha. Tem cabelo branco. Tem que dar um banhozinho nela. Mas é isso, ó. Já tá em cima da cama. Ama. Ama o conforto, gente. Né, neguinha? Né, nega? Você quer carinho? Calma aí. Deixa eu pegar essa coberta. Ó, gente. Como fica. Esse rosinha aqui é a cobertinha dela. Então, assim, ó, gente. Que é o tapete. Aí, o travesseirinho dela. Cobertinha dela. Né, neguinha? Pssiu. É. É, nega? Tchau. Né, neguinha? Obrigado.